Prontão, tirando o volume de bão número 150! Feliz dia internacional da mulher! Não adianta eu falar somente de umbanda, de vela, de oferenda, de pemba, de ponto riscado, não adianta! Se a pessoa não tiver um conhecimento mínimo de espiritualidade Quando a gente conversa no curso de teologia, não é escardecismo e espiritismo São conceitos de leis espirituais universais Não, não adianta! Eu sempre falo, dúvida é ferrugem da fé Se o cara não sabe, ele tem dúvida A dúvida bloqueia ele, que ele cresça dentro da Umbanda Teologia Umbanda e Boa Turma de Março, inscreva-se já! É Sombra! Antes de estar no Kikuka, o dia internacional da mulher foi ontem Mas nós não podemos deixar de render homenagem a todas as mulheres do canal Mulheres que ajudaram e contribuíram muito para esse canal Essa galera feminina que prestigia, que comenta E eu vou começar aqui, Sombra Eu queria mandar um grande abraço pedindo que Oxalá abençoe A minha mãe Luide, a minha mulher Adriana, minha filha Luisa Eu peço que Deus abençoe, que Oxalá abençoe muito elas três E eu quero deixar um pedido ao plano espiritual Que mandem as minhas recordações, as minhas lembranças para a minha nona Se fosse vivo, no dia 7 de março, seria feito 98 anos E certamente foi a mulher mais importante que passou na minha vida, Sombra! Legal, Março! Eu também não posso deixar de mandar um beijão para a minha companheirona Marivete Para a minha filhota Luna Laura São as duas mulheres da minha vida hoje presentes E não tem como a gente não relembrar os nossos antepassados Que já não estão mais com a gente Minha mãezinha, nossas avós, nossos ancestrais Mas hoje é dia de festa, Sombra! Faz 150 PTD que esses loucos aguentam a gente ficar falando que nem tonto aqui E a gente quer deixar um momento especial Porque a gente tem muita gente que participa do canal desde o seu começo Ou que já há muito tempo compartilha os nossos vídeos, nos ajuda Eu sei que tem gente que vai ficar de fora Mas a gente queria mandar um abraço especial Hoje é PTD privado É só eu e Sombra que vamos mandar abraço aqui hoje É assim que funciona Mas para vocês que vão ser citados e depois eu arremato Sombra, dá para falar aí a galera que quer mandar aquele abraço, aquele axé? Opa! Olha a galerinha aqui, Márcio É o Maurício Pinho, lá de Berê no Pará A Grace Kelly, que é de Aracaju, mas mora em Santa Catarina Está com a gente faz tempo A Alé de Brigatti O Rafael Campregre, de Santa Catarina O Bruno Conso, nosso parceirão aqui de Sorocaba Mãe Loriane, de Emanjac Comenta todos os nossos vídeos A Ana Paula Ferreira, lá da França Nossa aluninha da França, Ana Paula Ferreira A Mara da Lila de Assis Silva, lá da Itália A Luna Nova, por sinal E os nossos grandes irmãos Pai Adérito Simões Pai Paulo Lundogero Pai PH Alves O Rafael Poxa, quanta gente boa na citão aí Olha gente, vocês que foram citados Eu e o Sombra, o Band Boa Só tenho um agradecimento profundo Se você não está na lista, irmão A gente pede perdão Porque é muita gente A gente sabe que tem muita gente que compartilha Que nos ajuda Que faz com que o canal cresça Mas eu quero deixar todas as pessoas Que lutam o trabalho E divulgam o nosso trabalho Um grande abraço do Band Boa Axé do Band Boa Que Oxalá, meus irmãos, envolva todos vocês Na sua luz, na sua graça e na sua glória E provenha tudo o que vocês precisam De material e espiritual Gratidão a todos da lista E a todos que nos ajudam Né, Sombra? Gratidão mesmo, pessoal É, isso aí só vai não dar pra ficar Tá fazendo festa Nós temos que trabalhar Se o meu povo vai ficar bravo Senão vão chamar de plantão beijinho Ah, já tem gente que já não gosta Do plantão de sessão beijinho A gente fica fazendo essas coisas aqui Vamos trabalhar, Sombra Pergunta número 1 Pode o guia de Umbanda No caso Exu Contar para o médium Quem ele foi na vida passada? Ele tem essa permissão? Assim como vemos que acontece Com mentores do kardecismo? Olha gente, tem Mas depende muito do caso Depende da pessoa que está se consultando Se ela tem merecimento ou não E depende do Exu ter autorização ou não Eu tô falando do Exu Que poderia ser um caboclo, um preto velho É que aí a pergunta foi especificamente Sobre o Exu Ele tem acesso a essas informações A questão básica e fundamental Disso é que tem que ter muito cuidado Pode ser uma informação que ajude Ou pode ser uma informação que atrapalhe De uma forma geral, sim O Exu pode Tem uma coisa que eu sou obrigado A concordar com tanta gente que fala Ah, esse negócio de outras vidas é complicado Porque ninguém na outra vida foi camponês Ninguém na outra vida cuidou de estrebaria Ninguém foi sapateiro Ninguém foi padeiro Todo mundo foi, né Alguma coisa que realmente destacasse E a gente tem que entender Que não é assim Que essas pessoas que falam isso Tem fundamento Que em muitas encarnações Nós fomos ninguém Fomos um zé Só que a gente cometeu certos atos E é os atos que as entidades contam Acho que a encarnação em si Não tem tanta necessidade de saber Mas os atos que a gente cometeu Que nos levaram a ter certas restrições E limitações Nessa vida que são interessantes E eu estou falando isso por quê? Porque tem gente que chega na entidade E fala assim Ah, Exu, você poderia dizer Qual foi a minha última encarnação? E isso eu não vi uma nem dez Nem cem vezes Eu vi muita gente fazer isso Entidade, gente Não é de consulta Não é aquele extrato bancário Que você perde o celular E já sai lá Quanto que você tem de saldo A entidade não está lá para isso Se a entidade falar Dispontaneamente, ótimo Mas a entidade não está ali Para ser o seu oráculo pessoal Essa não é a obrigação Na função dela Então sim O Exu tem acesso Como qualquer entidade humana Tem acesso a essas informações Cabe a saber se o consulente merece E se a entidade tem autorização Para comunicar Certo, Sombra? Certo Tá perfeito Tá, tá bom Vamos para a questão número dois Minha dúvida é a seguinte Ao firmar uma vela para Exu Podemos realizar algum tipo de oração? Porque minha mãe de santo Diz que não se faz oração para Exu Porém percebo que o conhecimento dela É antigo E isso às vezes me deixa perdido Eu vou fazer uma pergunta Para sua mãe de santo Baseada em que, minha senhora? A senhora acha que não pode se fazer Oração para Exu No mínimo que você acha Que Exu é do mal Que Exu está no inferno Que Exu é o capeta Que Exu é o demônio E Exu não é nada disso Eu firmo vela para os meus Exus E faço um Pai Nosso, tá bom? Por quê? Porque o Mestre Jesus disse Tudo que pedires Pedires através do Pai Nosso E haverás de conseguir Então eu envolvo as minhas entidades Nas forças maiores e superiores Exu não é diferente Exu não é diferente de nada Exu é o grande orixá O grande comunicador O grande mensageiro entre os orixás Sem Exu não se faz nada E Exu não tem nada de ruim Pode fazer oração? Sim! E quem não gostou Pega eu, Sombra Porque eu estou nessa pegada agora Eu rezo a terra e Maria Para Exu, Marcio Eu faço uma farinha só para fechar E peço que Maria Envolva meus guias e protetores O seu grande véu Dando a eles força Dando a eles consciência Inteligência E elevação cada vez mais Maria eu sempre peço Nessa pegada Para mim é só fácil Isso de diferente De você, Sombra E vamos para a pergunta número 3 Quando o médium está incorporado na gira De repente o mesmo parece que descarrega E a guia dele acaba caindo do corpo E cai ao chão Por que isso acontece? O que significa, Marcio? Porque durante aquele descarrego A guia foi carregada de energias negativas E ele joga Inclusive na direita Tem coisas muito bacanas Que já aconteceu comigo E vejo acontecer com muita gente A pessoa tem várias guias no pescoço Por exemplo, vem na linha de Ogum De Xangô A entidade joga só a guia dela Sem pôr a mão Ela mexe a cabeça E só vai a guia dela É que cai no chão Por que ela está fazendo isso? Para que essa guia seja lavada E devidamente descarregada No líquido apropriado As guias da direita Deverão ser descarregadas Em água do mar As guias da esquerda Serão descarregadas Em marafo Ou seja, água ardente Então ela faz isso por que? No descarrego A guia carregou Ela joga a guia Para que o Cambone O Cambone Possa recolher essa guia Lavar Descarregar para devolver Para que a entidade Possa reutilizar Para que a guia Possa reassumir A sua função verdadeira É isso, Sombra? É isso, está respondido Sem muitas dúvidas, né? E galerinha Agradeço, hein? 150 PTD Parece que foi ontem Mas não foi não Já faz bastante tempo, tá? E eu quero saber de você O que o senhor O que a senhora Senhorita Irá fazer no sábado Às 9 horas da manhã Você não sabe, né? Você não sabe Ai, Marta Eu quero uma prova De que esse vídeo Vai ao ar às 9 horas da manhã Aqui não Não vai exigir prova nada Porque é justamente Esse é o assunto Provas da espiritualidade Eu estarei lá Para falar com você Sobre esse assunto E eu vou te dar garantias De que estarei Falando tudo o que você precisa E quero ouvir Sobre esse tema Sábado às 9 horas da manhã Provas da espiritualidade Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti